E supermercados e açougues são alguns dos estabelecimentos comerciais liberados para o funcionamento dentro do decreto municipal que restringe algumas atividades. Porém, esse funcionamento deve ser realizado respeitando as regras sanitárias. A realidade em alguns locais é bem diferente. Acompanhe os flagrantes registrados pela nossa equipe de reportagem. Uma série de flagrantes de irregularidades. Repare que neste açougue ninguém está distante, praticamente um em cima do outro. Uma das regras do decreto, por exemplo, é ir apenas uma pessoa da mesma família. Mas não é bem isso que acontece, como mostram estas imagens. Corredores cheios e gente até quase se esbarrando por falta de espaço. Do lado de fora, até parece que este estabelecimento segue as regras colocando até uma fita indicativa. Mas na prática não é bem assim. Do lado de dentro, uma fila para entrar na unidade, sem o distanciamento adequado. Neste, os caixas até possuem a marcação de espera, mas tem gente que praticamente ignora. Pelo jeito, neste local as carnes estavam em promoção. Dá uma olhada na aglomeração. Detalhe, tem gente utilizando máscara de forma errada, abaixo do nariz. São vários os flagrantes em comércios diferentes em muitos pontos da capital. A Prefeitura de Goiânia chegou a divulgar que iria intensificar a fiscalização em supermercados para conter essas irregularidades. Mas, mesmo assim, a responsabilidade é do cidadão que deve tomar as medidas necessárias para evitar a contaminação. A Central de Fiscalização da Prefeitura de Goiânia informa que está realizando a ação fiscal em toda a cidade para avistoriar o cumprimento das medidas restritivas impostas pelos decretos municipais, contando atualmente com mais de 150 auditores fiscais e guardas civis metropolitanos trabalhando dia e outurnamente e sete dias por semana para coibir irregularidades. Exemplo disso é que somente nos primeiros 11 dias deste mês foram realizadas 6.917 abordagens, 832 notificações, 114 autuações e outros 440 estabelecimentos comerciais foram fechados. A Central ressalta que para que as medidas adotadas tenham eficácia, faz-se necessário que a população também ajude e deixe de comprar de comércios e vendedores irregulares. Também é uma forma de auxiliar para que tenhamos uma diminuição na aglomeração de pessoas e, consequentemente, assim nos casos da doença.